Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós vamos explicar pra vocês alguns casos de maus tratos com idols. Sim, bom, essa última semana a gente ficou sabendo sobre a líder do Céu, Céu Sômeão, que ela supostamente foi agredida por um amigo ou um staff. Graças a Deus, depois de todos os fãs terem subido uma hashtag, a gente, ela veio pronunciar que foi um mal entendido, que na verdade foi uma brincadeira, assim, meio de mau gosto, ao meu ver, mais uma brincadeira, aparentemente, mas assim, a gente ficou um pouco hesitante porque não dava, hesitando um pouco, porque não dava pra ter certeza se aquilo lá era de fato uma agressão, então a gente ficou sem saber se a gente fazia um vídeo só com essa temática, sobre ela, mas como também foi provado que não era aparentemente nada, né, ela mesmo falou que era só um mal entendido, que as pessoas ficaram errando o ângulo da câmera e tal, a gente também resolveu falar, pegar esse gancho pra falar um pouco de maus tratos que vários, porque isso é o que não falta, né? Isso é o que mais tem, né, gente, no K-pop. Se você é K-pop, você sabe que o que mais tem é maus tratos com idols, né? A gente já fez vários vídeos sobre isso. Vários. Nossa, o que mais tem aqui? Então aquela coisa, a gente detesta você que defende empresa, defende staff, então a gente vai aqui pra continuar militando contra eles, porque a gente não gosta deles. Exatamente, a gente vai militar contra eles sempre. Contando um pouco dos casos que já aconteceram ao longo da indústria do K-pop, né, de maus tratos mesmo, de coisas com idols, né? É. Como, por exemplo, teve um caso que apareceu até no documentário do Nine Muses, em que uma das integrantes, a Sarah, ela foi, o CEO da empresa bateu na cara dela enquanto falava sobre o quanto é caro ter um grupo, o quanto custa ter um grupo. E além disso, no documentário também mostrava o tanto que elas tinham que manter a dieta, tipo, terrível pra poder manter o padrão de beleza coreana. Então, assim, esse é um dos casos, tipo assim, gente, bateu na cara dela. E colocou isso pro mundo ver, tipo, pro mundo não faz nada, foda-se, toma aí, galera. Isso é o que ele colocou pro mundo ver, imagina o que que não colocou, né? Exatamente. A gente também tem o caso do Sun Moon, um idol do Em Black, que teve um copo jogado na cabeça dele, pelo manager deles, entendeu? Isso veio à tona, isso veio à público, foi um escândalo que todo mundo ficou sabendo na época. Ele chegou até aí na delegacia, só que depois de umas idas lá, ele acabou mudando o testemunho que ele tinha dado a princípio, falando que não passou de um mal entendido, que eles se alteraram na época, mas que foi uma altercação simples, dando a entender pra muitos dos fãs, né, que acompanhavam de perto o grupo, que talvez tenha sido até uma coesão dos staffs, né, da gerência, do gerenciamento da empresa, do Em Black, que gerenciava o Em Black, pra ele mudar pra trofofar aquele caso, pra falar assim, Fala a boca, Filipe, se a gente vai destruir você. Uma coisa meio assim, porque foi muito... Como é que você aparece com um caso que você recebeu uma copada, depois não era? Não aconteceu nada depois, né? Não é isso, não existe, né, gente? Não, não. E ainda tem casos mais chocantes ainda que esses, que é, por exemplo, o caso do CEO da Open World Entertainment, que é o John Soku, que ele foi, tipo assim, acusado de assédio e abuso sexuais com as trainees femininas da empresa dele. E assim, gente, foram mais de 20 vítimas. Ele dava pras meninas beberem bebidas aluteradas, levava elas pro porão da empresa e abusava delas. Além disso, ele ainda obrigava os trainees masculinos a abusarem das trainees femininas enquanto ele assistia. Doente, mental, louco, louco. Ó, nota zero, hein? Né? Parabéns. Parabéns, nota zero. Ó, que doença, que nojento. Nossa, gente. E ele, felizmente, foi condenado a seis anos de prisão, né? Porque... Muito pouco. É pouco, mas tipo assim, pelo menos foi condenado, porque a gente sabe que às vezes nem isso acontece, né? Exatamente. Pelo menos ele foi condenado, mas tipo assim, né? Não há uma pena de acordo com o que ele fez. Outra coisa. Teve também o caso do ano passado, que todo mundo ficou sabendo, que chacoalhou o mundo dos k-poperos, né? Que foi o do caso do 18, que teve até aquela hashtag que todo mundo colocou, Justice for 18, né? Que os meninos todos, né? Acho que seis deles foram molestados pela mulher do dono da empresa, né? E pelo dono da empresa também. E assim, eles estavam, eles iam pro Japão fazer umas viagens de negócio, a mulher e o marido obrigavam eles a fazer... Acho que deve ser algum favor sexual, alguma coisa. Eles nem chegaram a debutar, eles eram rookies, ou seja, eles não tinham voz nenhuma, mas foi muito bravo, foi muito corajoso da parte deles de se unir enquanto um grupo e falar, velho, isso não tá legal, mesmo que isso acabe com as nossas chances de debutar, de fazer uma coisa... Isso não tá legal. E eles vieram a público na própria conta do 18, assim, eles explanaram o caso inteiro porque eles sabiam que eles não tinham um puto no bolso, ninguém ia acreditar neles, ninguém ia fazer nada, então eles falaram, velho, vamos tentar fazer os possíveis fãs desse caso falarem por nós, porque eles mesmos não tinham, tipo assim, nenhum dedo ali de poder, de influência pra poder mudar aquele caso, sabe? Então assim, cara... É um absurdo. E até então a gente não sabe o quê, não tem notícias do que aconteceu com a mulher... Que é um caso mais recente, né? Nem com o cara. A gente espera que eles façam justiça, né? Porque é possível, gente. Que mobilizou gente do mundo todo, todo mundo ficou sabendo desse caso, teve um nível mesmo mundial pra nós que somos capopeiros, então assim, que dó desses meninos que nem chegaram a viver o sonho deles e já teve o sonho deles destruído na mão de pessoas, assim, tão nojentas e baixas, igual essa galera, sabe? Não, tipo assim, eles deram, tipo, o depoimento deles e eles falavam, tipo assim, que isso acontecia com eles, mas eles falavam, será que vale a pena isso pra viver meu sonho, sabe? Eles pensavam muito isso e ficavam, tipo, caro. E eu acho que não vale, eu acho que no lugar deles eu também gostaria de acreditar que eu faria a mesma coisa. A gente não pode falar que sabe o que faria, porque às vezes a gente tem família pra cuidar, dinheiro pra pensar, então a gente não pode jogar as pessoas às vítimas que são silenciadas pelas circunstâncias, mas assim, uma salva de palmas pra esses meninos porque não é fácil, viu? Não é fácil. Nossa, e assim, isso é só o começo, né? A gente até fala, a gente já falou dos casos também que o Seventin já sofreu, mas às vezes a gente vai fazer um vídeo só deles pra quem é karate, esses meninos já passaram por muita coisa e eles são 13, então o que mais tem é história. O que mais tem é história pra contar deles. Então assim, cara, na moral, a gente quis vir aqui falar sobre isso mais uma vez pra militar o tsunami de amor porque é o que esses meninos passam só pra debutar. Isso é só pra debutar. Imagina depois de debutar também continua... O descaso, o mau gerenciamento, os abusos, a cleptocacia lá, todo mundo roubando, a galera não te pagando, é muita ganância, é muita... Ah não, gente, sério, não dá, é foda. Então só vão mandar muito amor pra esses idols. Então parem de mandar ódio, sabe? As pessoas ficam vendo, nossa, todo vídeo que a gente faz tem um merda, um Chernobyl que vai lá comentar merda do idol, falando... Ai, por que ele não dá saber por que ele é um menino... Ah, pelo amor de Deus... Você não dá saber por um acaso Chernobyl dos infernos? Guarda a sua opinião pra você, tá bom? Você tem todo o direito de não gostar de algum idol, mas não tem necessidade de comentar, caramba. Nossa, cara, juro, eu não tenho nada... Quantos comentários de ódio que eu já recebi aqui nesse YouTube falando isso aí, isso aí, aquilo... Eu não tô nem aí pra quantos salão mal de mim, eu tô aí pra quantos salão mal do idol, sabe? Exato, essa é a questão. Quando toca no idol, quando fala no idol... Eu não tô nem falando dentro do que você fala da gente, eu tô aí pro idol, sabe? Nossa, vocês são péssimos, vocês que fazem isso. Não 99,999 das pessoas que estão aqui, que vocês são os amorzinhos maravilhosos, a gente ama muito vocês. Mas esses Chernobyl que estão em todo lugar... Mas sempre tem um comentário. As escórias, né? Então, assim, vamos ser diferentes, vamos ser mais alto com essa galera, porque essa galera é pouca, mas ele é barulhento, viu, gente? Então é isso. Eu tô ruim. Ai, gente, eu espero que a gente tenha... Infelizmente, não é um vídeo que a gente gosta de fazer, mas é importante pra gente saber a indústria que a gente ama, sabe? É, porque você tem que saber que a indústria do K-pop, ela é podre. Bom, então é isso, gente. Um beijo. Comenta aqui embaixo, se inscreve, já deixa seu like. Segue a sua Instagram, por favor. Sim, por Twitter. Vai lá, vamos interagir nas redes sociais, porque é lá que a gente tem que vocês não perdem nada da gente. E comenta aqui embaixo sua indignação pra gente mandar uma coisa. E talvez outro caso que vocês queiram que a gente fale alguma coisa, projete alguma luz ali pra gente, né? Porque esse assunto tem pão pra manga, viu? Nossa senhora. Tá amarrado. Então é isso, gente. Um beijo. Anião.